Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de iniciarmos mais um bloco de raspadinhas e desta feita vamos raspar mais um bloco de ouro e prata. Neste primeiro dia, como habitualmente, vamos começar do 0 até ao 16 e vamos raspar o bloco 402.940, mais um número certo. Vamos ver. Aqui, já sabem, temos que encontrar o símbolo saco para ganhar a quantia que está por baixo e é só o símbolo que nos interessa. Agora temos uma picareta, uma carteira. Os símbolos não é sempre só fáceis de ver. Aqui temos um saco com 2 euros. Vamos só ver as outras. Agora, toma a primeira, 2 euros. Agora, um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, dar um 1. Agora temos moedas com 5 mil, barrador com 1 mil, carrinho com 500, carteira com outros 500, 50, 50, 20, 1000, 10 e 10. Vamos lá. 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 Nada. Nada. Agora, ferradura com 100, notas com 5, mais notas com 10, colar com 20 mil, arco-íris com 1000, museu com 100, parla com 1000, caroteira com 20 mil, ferradura com 500, 2 nada. Agora, ouro com 5000, ferradura com 100, trevo com 20 mil, mil na mala. Agora, um saco com 10, no número 6. Aqui temos mais um, com 5, e aqui outro com 5. Agora, o que for faz então, 20 euros, aqui no número 6, um saco com 10 e 2 com 5. Agora, então vamos para o 7. Agora, nada no 7. Agora, oito. Temos uma mala com 100, diamante com 20 mil, moedas com 20. chave com 7, chave com 500, carteira com 100, outra chave com 5, arco-íris com 500, uma mala com 1000, um carrinho com 20 mil, e uma lupa com 2. Agora, nada no 8. Vamos para o 9. Um diamante com 20 mil, carrinho com 2, carteira com 20 mil, mala com 50, diamante com 1000, ouro com 5000, 5 mil, cofre com 5000, ouro com 100, trevo com 100, e forradura com 20. Nada. Nada. Agora, vamos para o número 10. Carteira com 2, carteira com 2, moedas com 5000, outras moedas com 10, ouro com 20, diamante com 500, carrinho com 1000, mala com 1000, outro carrinho com 5000, arco-íris com 20 mil, e ouro com 10, ouro com 10, ouro com 11, colar com 5, ouro com 50, carteira com 10, outra carteira com 10, notas com 2, moedas com 1000, ferradura com 2, outra furradura com 10, outra furradura com 20 mil, cofre com 5, e diamante com 500. Ora nada. Ora nada. O 12, arco-íris com 20, carrinho com 50, chave com 100, cofre com 5000, notas com 100, picareta com 2, lupa com 2, outra furradura com 100, parla com 50, parla com 50, um saco com 5, e mais outro saco com 5, ora 10 euros, já estou no 12, agora vamos ao 13, colar com 100, colar com 100, diamante com 20, museu com 50, lua com 2, lua com 2, lua com 2, lua com 100, lua com 2, lua com 100, 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 l Uma carteira com 10, um arco-íris com 5, uma mala com 10, e notas com 1000, hora 14, temos um trevo com 100, agora os símbolos são muito difíceis de ver e de dizer o que é, os sons interaçam os sacos, gasto também não tem, agora o 15, temos um colar, moedas, museu, notas e trevo, agora mais umas é nada, e vamos à última de hoje, a 16, agora nada no 16, então... Neste primeiro dia tivemos 3 premiadas, o 0, o 6 e a 12, hora o 0 com 2 euros, depois 1 com 20, aqui o 6, 10 mais 5 mais 5, e aqui 5 mais 5, 10, ou seja, um saldo de 22 euros neste primeiro dia, vamos ver se os próximos dias continuam assim... Fica então por aqui este primeiro dia deste bloco de ouro e prata, já sabe se não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho para ser o dos primeiros a saber que tem vídeos novos novos no canal, e já sabe se joga, joga com sabria e moderação, até ao próximo vídeo... E aí... E aí...